É bem verdade que o primeiro encontro entre Davidson Figueiredo e Brando Moreno no UFC 256 só terminou empatado porque o brasileiro teve um ponto deduzido no terceiro round. Também é verdade que, ainda assim, um dos três jurados e 13 dos 27 sites especializados que pontuaram a luta lá no MMA Decisions marcaram a vitória do brasileiro. Todo aquele papo de que o Davidson Figueiredo tinha problemas de gás, que o corte de peso era pesado demais, também foi por água abaixo quando ele venceu o quinto e último round. Mas também é verdade, por exemplo, que o desafiante não teve um campe completo para a luta mais importante da sua carreira contra o campeão do mundo, que Brando Moreno não se intimidou em momento algum e sequer foi pesadamente balançado por um Davidson Figueiredo que estava demolindo todo mundo, Joseph Benavides e Alex Perez, nas rodadas anteriores, que o desafiante botou para baixo quatro vezes e aterrissou 132 golpes no atual campeão dos moscas. O ponto é que a luta foi muito, mas muito equilibrada, e de fato não parecia que o Davidson era favorito na proporção de 3 para 1, eles pareciam equivalentes. Ainda tem aquele aspecto do jogo do Davidson que deixa os fãs ali presos na ponta da cadeira, e claro, estou falando da guarda baixa, de se garantir no queixo, deixar golpes limpos explodirem para tentar capitalizar por cima. A impressão é que pode dar zebra a qualquer momento. E o mexicano, que sempre foi um ótimo grappler, tanto que quase 60% das suas vitórias no MMA são por finalização, mostrou um box muito alinhadinho e técnico, de dar orgulho nos compatriotas Julio Cesar Chaves, Oscar de la Roia e Roberto Duran. A principal característica do Moreno, no entanto, é resiliência. Para quem não lembra, ele foi o último a ser escolhido no The Ultimate Fighter 24, e foi logo eliminado na primeira rodada pelo Pantoja. Ainda assim, por algum motivo, foi contratado, perdeu duas dentro do Ultimate e acabou demitido. Lá fora, foi campeão do LFA, recontratado e hoje é capaz de empatar com o melhor do mundo. Tem o bem fresco na memória, os chutes, as patadas do Davidson na linha de cintura, que teriam arriado 99% da população mundial, e o Moreno nem cara feia fazia. Na revanche, na luta co-principal do UFC 263 desse sábado, Moreno ainda pode aparecer com algumas melhorias. Além do campo completo e do entendimento que, se por um lado o golpe baixo atrapalhou o Davidson na pontuação, por outro, ele pode ter atrapalhado o desafiante, que passou mal, quase vomitou os bagos, no melhor estilo top gang do Charlie Sheen. Tem também a parte psicológica, da confiança, porque na primeira luta, nos dois primeiros rounds, o Moreno parecia muito atônito, mais interessado em sobreviver do que vencer. Bem natural, porque o Davidson, além de muito forte e agressivo pra categoria, tava numa fase que parecia imbatível. Pra mim é bem claro que, mesmo sem o Davidson fadigar, né, cair a performance, o Moreno começou a se soltar, né, a evoluir dentro do combate, com o passar do tempo, lá pro terceiro, quarto round. O Carrano, inclusive, conversou com a equipe do Moreno recentemente, e achou muito impressionante o nível de confiança e otimismo com que eles estão chegando pra essa luta. A impressão é de que não acharam um monstro tão feio assim, naquele pique Arnold Schwarzenegger em O Predador. Se sangra, podemos matá-lo. Moreno talvez não precise mais entregar um, dois rounds de bandeja pra sentir o tamanho da encrenca. Pode entrar já no gás, no pique. Por outro lado, obviamente, o Davidson também vai fazer ajustes muito necessários. Na primeira luta, não sei se pelo fato dele estar em chamas, ele subestimou um pouco o Moreno. Mas só o entendimento de que o cara, sim, aguenta a bronca e nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, já pode mudar um pouco a estratégia. Porque lá no início, o Davidson parecia muito compromissado com o nocaute, como se fosse sua obrigação acabar cedo, né, e superar as expectativas das pessoas. E toda essa agressividade, claro, também abre ele a riscos, a quedas, o faz absorver mais golpes do que necessário, demanda bastante energia, etc, etc. Dessa vez, o brasileiro também teve um campo completo só focado no Moreno e ainda segue sendo o cara mais contundente de longe, né, pode encerrar a luta a qualquer momento. Davidson é um pouco menos favorito dessa vez. Dois pra um, dependendo da casa de apostas, um pouco menos do que isso até, o que tá justo. Porque é inegável que ele é o cara a ser batido nessa categoria, muito fora da curva em relação à letalidade, força e confiança, comparado a outros caras que batem 57 quilos. Sem ponto deduzido, claro, e dosando melhor as ações, ele tem total condição de superar a rivalidade com resultado claro. Mas acho que a tendência é que tenhamos uma luta ainda mais apertada e encarniçada entre esses dois no sábado. Adesanya e Davidson são favoritos claros no UFC 263, mas como disse na prévia de ontem, considerando os desafiantes, não vejo nenhum nem outro como absolutos, intocáveis nesse sábado. Tem muita gente por aí pintando as lutas de sábado como absolutamente protocolares e mamão com açúcar, mas acho que ambos correm riscos reais com Marvin Vettori e Brandon Moreno. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Será que eu tô vendo fantasmas onde eles não existem? O que vocês acham? Que realmente essas lutas são tão parelhas como eu tô enxergando? Ou não? Que Davidson Figueiredo e Israel de Asana vão massacrar esses dois desafiantes? Não tem nem papo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Quero ver a opinião de vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal do Sexto Round. Pra concorrer às camisas do Sexto Round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e ajudar o Sexto Round a crescer, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que esse sábado, às 4 da tarde, tem live, né? Uma live reformulada, com qualidade e melhora. Eu e o Lucas Carrano analisando o UFC 263 com vocês, respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Ontem também rolou resenha super prévia, né? Israel de Asana vs. Marvel em Vitória. Se você quiser entender por que eu acho esse casamento tão complicado, é só clicar no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.